Já chegou a hora de dar-nos fim Neste romance que entre nós existe Pois o nosso amor é impossível E se insistirmos será mais triste Pensei que é cruel esta decisão Mas nada nos resta nesta vida Aperte minha mão que apertarei a tua Com triste adeus de despedida Vamos querida Esquecer para sempre Os doces momentos Que passamos juntinhos Para não ficarmos No fim da vida Como a ave errante Que perdeu seu ninho A esponja do tempo Se encarregará De apagar o dia De nossa mente A triste lembrança Que nos seguirá Quando estivermos vivendo ausente Se antes, porém Por este mundo Nós nos encontrarmos Frente a frente Aperte minha mão Apenas como amiga Para não reviver este amor novamente De que Um dia Amor Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Obrigado.